E aí galerinha, beleza? Continuando aqui é Dicas do Lorde, agora jogando com o Diablo Ceratops. Vamos voltar naquela parte que eu parei, onde eu sou atacado por dois Baryonyx. E vamos seguir com as dicas, um abraço! Aqui tem muita flor. Eita, Baryonyx, mas Baryonyx, eita, uma dupla de Baryonyx e já me viram. Pronto, agora a situação ficou perigosa, mas Baryonyx eu enfrento. O Diablo Ceratops, ele enfrenta Baryonyx. Ele enfrenta Baryonyx, o Diablo. Então agora é manter a calma, tentar não levar a mordida e enfrentar. Ele errou o golpe. Eu também errei. Agora o que eu faço numa situação dessa? São dois contra um. Eu me posiciono perto de uma montanha. Ó, que o problema de dois é que a gente nunca consegue. Agora eu me meti numa situação ruim. Eu me meti numa situação ruim, mas acabei ficando numa situação boa agora. Porque eu tô num lugar de difícil acesso, de frente pra eles. E acabei com aquela história de ficar um atrás de mim e um na minha frente. E eu tendo que prestar atenção em dois ao mesmo tempo. Agora o meu ruim é que a minha... Olha a minha sede como é que tá. Minha sede tá horrível. A minha sede tá bem ruim. E eles não desistiram ainda. Parece que eles só vão desistir mesmo quando eu acertar a chifrada em um. Porque aí vai ser mortal. Se eu acertar uma chifrada, o Baryonyx vai morrer de sangramento. Então eu tenho que me concentrar em acertar. Olha aí a situação chata, ó. Você começa a ter que olhar pra dois lados. É muito ruim. Ó, levei. Levei e já tô sangrando. Isso é horrível. Isso é a minha falta de experiência aqui com o herbívoro. Bem ruim. Tá vendo como é difícil a vida de herbívoro? Não é fácil não. Olha o sanguezão, ó. Sangueira do caramba. Agora eu vou ser um pouco mais agressivo. Se a lança de ficar muito na defensiva também não é bom, não. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Agora eu tô mais agressivo. Eu não tô mais esperando muito não. Eu tô mais agressivo. Olha o outro vindo ali, ó. Quase. Agora eu preciso de água. Agora eu tô numa boa estratégia. Eu não vou deixar eles passarem. Eu preciso acertar um pra que eles desistam. Inclusive tem uma regra que prevê isso. Se dois carnívoros estiverem caçando um herbívoro, dois ou mais carnívoros estiverem caçando um herbívoro, motivo é fome. O herbívoro vai e mata um herbívoro vai e mata um herbívoro, o ataque tem que parar e esse carnívoro que sobreviveu, ele tem que atacar um... Não pegou nele? Não é possível, velho. Tem que ter pego. Pô, a minha chifrada não pegou nele. Não pegou nele, não pegou nele, não pegou nele, não pegou nele. Que, teoricamente, tem poucos acessos. Eu só achei estranho eu não ter acertado a chifrada no Baryonyx. Era pra ter pego. Mas eu tava falando, né, quando vários carnívoros atacam um herbívoro e esse herbívoro, por acaso, consegue matar um dos carnívoros... Os que sobreviveram tem que parar de atacar o herbívoro e se alimentar do carnívoro que tá morto. Porque o motivo é a fome. E com o carnívoro morto, ele já tem lá uma carcaça pra ser comido, né. Então eles não precisam mais comer o herbívoro, continuar atacando o herbívoro. Vou me deitar aqui, eu tô num lugar seguro agora. Tô de olho, inclusive tô de olho aqui atrás, não tenho certeza se tem outro acesso. Eu vou esperar o sangramento passar e depois eu tenho que beber água, que a minha sede realmente tá começando a ficar horrível. Mas já foi uma situação bem legal jogar de herbívoro, o barato do herbívoro. É justamente esse o perigo, a emoção de ser caçado. Exatamente isso que aconteceu comigo agora, eu fiquei encurralado por dois Baryonyx. Deveu algumas mordidas, tô danificado, não seriamente. O sangramento parou, vou sobreviver. Mas agora eu vou começar a tomar dano de sede. E eu não quero isso. Eu preciso achar água rápido. Deixa eu ver se existe um outro ponto de acesso. Aqui não. É, eu vou ter que descer por onde eu subi. E vou ter que correr o risco de encontrar de novo com os Baryonyx. Mas eu realmente preciso da água. Olha lá a minha sede lá. Já ficou num nível de emergência já. Então vamos lá. Vou descer. Os Baryonyx se perderam de mim mais ou menos aqui. Olha eles ali, droga. Me acharam de novo. Olha eles ali, droga. Talvez comece tudo de novo, hein. E lá vou eu. Correndo, olhando pra trás um pouco. Pra ver se eu vou ser seguido. Opa. Vou me distanciar o máximo possível desses Baryonyx. Mas eles não são o único problema não. Barulho de giga. Vou me afastar um pouco mais pra me distanciar de vez deles. Botar umas plantas entre a gente. Ah, olha aqui onde é que eu vim parar. Aí foi ruim. Aí é um tempo que a gente perde. Vim parar nesses lugares sem saída. Muito ruim isso. Agora eu vou andando, olhando pra trás. E olhando pra frente. Pronto. Parece que eu me livrei dos Baryonyx. E ao mesmo tempo. Eu vou poder beber água. Olha só a minha sede onde aqui já tá, ó. Tô quase morrendo de sede. Não dá mais nem pra esperar muito tempo não. Vou lá pra dentro. Aqui assim. E vou beber água aqui. Pronto. Já não vou mais morrer de sede. Já tô aqui bebendo. E bebendo muito. A sede já tá subindo. A sede já tá subindo. Depois eu vou subir essa ladeira aqui. E vou começar. A ir pra uma outra parte da floresta tropical. Que espero eu esteja mais vazia. E aí eu vou encher. Eu vou começar a procurar alimento. Que agora no momento. A fome é o pior agora. A sede eu já resolvi. Fugir dos Baryonyx. Já resolvi também. Agora é a fome. Nunca fica distraído bebendo água. Fica olhando em volta o tempo todo. Quase enchendo a sede todinha. Quase enchendo a sede todinha. Muito boa. Leste, perfeito? Aduo. Muita pegue. A senhora ainda pegou gente. No. Só. T verso truandos. Tô. T roz. Então, tацию rổ? Pronto, agora um lugar meu aberto não é bom, vou procurar alimento em uma área um pouco mais reservada Vocês estão vendo aí muita planta, mas nenhuma dessas plantas são alimento para o diabo aqui, nenhuma é comestível Isso é uma outra coisa, a gente tem que gravar as plantas que o herbívoro come Ali já tem, essas aqui o diabo come Pronto, come uma, esquece ela, avança, olha os estegos, tem muito estego hoje no servidor Comi duas Não é muito bom eu me juntar aos estegos agora, eles não podem me proteger E por ser um grupo enorme deve estar atraindo a atenção de muito carnívoro Então em volta dos estegos deve estar com carnívoro Então mais uma dica aí Só se junte com outros herbívoros se for valer a pena Aqui no caso não vale Não adianta eu chegar, eu sei que tem um monte de estego no servidor, tem mais de 10 Eles devem estar num grupo enorme Aí dá a maior vontade de você chegar lá Perto Mas não vale a pena Por quê? Porque você não é um estego Eles não vão poder te defender Você também não vai poder nem se misturar com eles, vai ter uma distância E por eles serem um grupo grande de herbívoros, atrai carnívoros Então onde os estegos estão? Com certeza tem carnívoros em volta E se tiverem Eles vão dar preferência por você, que no meu caso sou eu, né? Porque eu sou mais fraco Eu sou um diabo, eu sou nível 3 E o estego já é um herbívoro de nível 4 Então a missão aqui minha agora é encher o estômago Com comida Há um teresinossauro vindo ali, beleza Não tem problema, é um herbívoro Não tem problema, é um herbívoro de nível 4 Pronto, come uma muda E se afasta Lembrando que herbívoro não é a minha especialidade Eu jogo de carnívoro, tá? Mas assim, por jogar de carnívoro E ter atacado herbívoro a minha vida inteira Minha vida inteira não, né? Mas desde que eu jogo o jogo Eu tô sempre caçando herbívoros Eu conheço bem os herbívoros Os pontos fracos do herbívoro E os pontos fortes O que que um herbívoro faz pra dificultar a vida de um carnívoro Que foi o caso ali contra os Baryonyx Então eu tô aqui jogando de herbívoro Passando essa minha experiência aí pra vocês Pra ver se vocês Você que é um cara novato Que acabou de comprar o jogo Você que não tem o jogo Mas gosta muito do jogo E quer ficar sabendo das coisas Quer ver as imagens Ou você que já tem o jogo Já joga o jogo Mas acha que não joga bem Morre muito Não consegue ir muito longe Essas dicas são boas pra você Sempre Manter a calma Pensar como carnívoro O que que você pode fazer pra dificultar a vida dele Qual o movimento que você vai fazer Que vai tornar A vida deles mais difícil Vocês viram que lá pra fugir do Baryonyx Eu tentei duas coisas Uma Me botar de costas pra uma rocha E ficar de frente pra eles Mas ainda assim eu fui mordido Depois eu fui pra um lugar mais estreito E passei a ser mais agressivo Sendo mais agressivo Eu comecei a A tocar eles Como se eu fosse o boiadeiro E eles fossem o boi Eu impedi que cada um fosse pra um lado Que é uma parte ruim Quando você tem que ficar olhando pros dois lados Eu comecei a jogar eles pro mesmo lado Quando eu vi que os dois foram pro mesmo lado Eu me virei pro lado oposto E comecei a correr Nisso entrou um monte de planta Entre a gente E me permitiu a oportunidade De fugir E subir uma montanhazinha lá Que deu tempo do meu sangramento passar E eu me esconder deles Pronto Enchi o estômago de comida agora E agora Eu sou cinza Essa rocha é cinza Eu vou andar aqui Em meio a essas plantas Mais perto da rocha Olha só Quem olha de lá Olha só Se eu ficar paradinho Tem que prestar muita atenção Pra perceber Se você é verde Se camufle com a grama e com as folhas Se você é cinza A rocha serve Por aí vai Mais uma dica Vou parar aqui num lugar Que eu considero um pouco mais seguro Isso aqui Clicar H Vou deitar E vamos ver Quanto é necessário Pra progredir Eu já estou com 34 pontos Ou seja Eu já estou a 34 minutos Aqui de diabo Passou rápido Porque teve ação Tipo assim O divertimento do herbívoro É o carnívoro A gente não tem que ter raiva do carnívoro A gente tem que gostar dele Porque Sem o carnívoro Não tem graça nenhuma Jogar de herbívoro A emoção De ser caçado Do perigo que você corre É o carnívoro Que te proporciona Progressão Vamos lá Estegossauro Estegossauro Precisa de 70 pontos Ou seja Uma hora e dez Na metade do caminho E Triceratops É 120 pontos Tá Então vou Vou pegar o estego Porque tem muita gente De estego Vou encerrar a gravação Aqui um pouquinho E volto mais lá na E aí galerinha Então Depois de esperar O tempo que faltava Tô aqui Eu já com 70 pontos Que é o necessário Pra virar estegossauro Minha sede quase zerada Minha fome baixou bastante Mas eu não preciso Mais nem comer nem bebê Daqui a 5 4 3 2 E 1 Eu abro a tela De progressão E pego o meu estegossauro Vou confirmar aqui Vou escolher aquele modelo lindo Que é esse aqui Que eu adoro A fêmea dele Não tem aquele olho em cima Vou pegar o macho mesmo Mais bonito ainda Vou dar um confirmar E aqui estou eu De estegossauro Modelo muito bonito Porém estou sozinho Agora eu tenho que mudar de sala E aí vai começar a bagunça Eu vou encerrar o vídeo tutorial aqui E daqui pra frente Ele vai virar Gameplay clássica Porque eu vou pra sala Lá do estegossauro Junto com o pessoal Então é isso aí galerinha Espero que tenham gostado Desse vídeo tutorial Um abraço Até a próxima